Faltam menos de dois meses pra Copa do Mundo do Brasil, e como dizem por aí, o futebol voltou pra casa, mas ele não vem só. Claro que não, junto com ele chega a febre do álbum de figurinha oficial da Copa do Mundo. Eu não venho só, tá bom? Eu venho acompanhado de um trunfo, uma carta coringa que ninguém tem, e eu acho que eu vou me dar muito bem. Vamos descobrir junto? Vamos lá. Hoje a gente tá vendendo mais figurinha do que jornal, revista, e tá todo mundo louco atrás dessas figurinhas. Atenção, atenção, olha a figurinha da Copa, troco, vendo. Figurinha, alguém tem figurinha pra trocar aí? Figurinha, alguém tem? Alguém, alguém? Figurinha, figurinha. Não vai Brasil! E aqui é meio que um ponto de encontro, as pessoas trocam figurinha e tudo mais, é mais ou menos assim que funciona, o pessoal da faculdade junta aqui, depois das aulas, ou no intervalo, pra trocar figurinha. Mães, eles não tão matando aula, tá bom? Só pra avisar vocês, eles estão aqui no intervalo, tá? É claro. Você já vem pensando como é que vocês vão conseguir as figurinhas? Trabalho, só troca figurinha, só. Pô, não pode deixar muita amostra, né, que o pessoal tá em cima. O pessoal tá roubando figurinha aqui na Paulista. E você, Sergião, como é que tá aí? Ah, falta só 29 figurinhas nesse aqui. Eu tô completando o outro de capa dura também. Você tem dois? Deixa eu mostrar o de capa dura, porque o de vocês é de gente rica, né, o meu é de gente humilde. Dá uma olhada, bonito isso aqui, hein, cara. É uma brincadeira muito cara, né? Eu já investi uns 150 reais já, não de uma vez, né, se comprando aos poucos. Faltam umas 80 figurinhas ainda. Você é casado, namora? Namora, até tô perdendo quase namorado por causa das figurinhas. Qual figurinha falta pra você, assim, por exemplo, você já tem a do Neymar? Não tenho a do Neymar. Entre a gente aqui, você já pegou o Neymar, já, no bom sentido? Já, já, já peguei. Foi legal, ele é um cara bacana, assim, ele é carinhoso e tal. Ah, é um cara legal, um cara respeita, sabe, liga nos esquintes. Você já tem o Neymar, então, no seu áudio? Já tenho. Mas você tem esse Neymar aqui? Pô, esse aí não. Deixa eu dar uma olhada na minha figurinha do Neymar. Não é demais? É. Quanto você acha que eu consigo no mercado negro? Ah, essa aí vale uns 50 reais, hein, tá bem bolado. 50? Pera aí. Pera aí, os caras são especialistas. Ah, essa aí vale de 80 a 100 reais. Eu tô gostando, já chegou em 100. Dá uma olhada na... O que você acha? Bonito. O Bruno Marquezine vai gostar bastante, ó. Vamos bater um bapho aqui, vamos ver se a gente consegue relembrar aqui a infância. Vamos fazer um bapho agora? Agora. Vamos lá, 3, 2, 1. Não, não foi legal. Essa vamos fazer de ver. Eu ganhei. Ó, o pessoal tá jogando bapho ali também, ó. Você tem alguma dica pra alguém que tá querendo começar agora, comprar e tal? Olha, eu sempre, eu sempre mudo de banca. Eu acho que não faz diferença nenhuma, mas eu sempre mudo de banca. Você consegue, pela transparência, enxergar o número da figurinha ou então a camiseta do cara? Sim, esse aqui é de Portugal, ó. Cara, tem aplicativo hoje em dia que ajuda a organizar, tem até um oficial. Você tem esse aplicativo porque, meu, ele tá ainda no papel e com a caneta. Isso aqui é da Copa de 50, meu, fala sério. Você conhece outro ponto de troca desse mercado negro que a gente falou aqui e tal, das pessoas poderem se encontrar? Outro dia eu fui no shopping, eles estavam trocando nos tipos e tal. Tinha uns 50 pessoas assim reunidas. A maioria dos shoppings tem horários marcados no período da tarde aí que eles ficam trocando figurinhas. Tá do dia inteiro o pessoal ficando máscara e trocando figurinhas? Acho que sim. Lá na hora do almoço, aqueles caras todos arrumados trocando figurinhas. Agora eu acho que eu nem vou mais cobrar pacotinhos, só trocando eu tô conseguindo bastante. Vale a pena ir atrás em um ponto de troca ou você vê pessoa mesmo desconhecida na rua para a troca. Porque a pessoa, se ela tá ali com a figurinha, ela gosta, entendeu? Então não tem problema, eu não vejo problema. O que que tá mais difícil, completar aí o álbum de figurinha ou saírem os estádios da Copa do Mundo desse ano? Acho que saírem os estádios, que até eles estão incompletos no álbum. Tchau!